A gente sabe que cada uma e cada um de vocês viveu nesses meses situações dramáticas em hospitais, na luta para tentar salvar vidas, assistindo às perdas inúmeras de pessoas. Mas a imagem que queremos é essa, de vocês vacinando, devolvendo a esperança a tanta gente, arrancando sorrisos escondidos pelas máscaras, mas vistos nos olhos de quem vocês vacinaram. Imagens que refletem como vocês estão felizes em serem portadores e portadoras de vida. Passamos esses dias atentos a cada gesto de vocês e nas reações que eles provocaram. Tudo isso para mostrar a vocês e a toda a sociedade o quanto são portadores e portadoras de uma sensação que só as imagens podem revelar. Muito obrigado por cada vacina aplicada. Ainda temos muita gente para vacinar, mas queremos desde já agradecer em nome da vida e da Prefeitura de Juiz de Fora.